Como você pode ver, em primeiro lugar eu vou continuar firme com a educação, em segundo lugar eu vou trabalhar muito na infraestrutura, porque a gente quer, junto com o João, lançar um projeto que a gente consiga abrangir até 5 quilômetros a 10 das comunidades de Chapecó, tentar levar a infraestrutura para essas comunidades, porque a gente produz na roça o seu produto, demora um pouquinho a chegar, chega abatido e saber que a gente mora a 5 quilômetros a 10 do centro de Chapecó, porque Chapecó é uma cidade grande e a gente precisa ir desenvolvendo essas infraestruturas para as comunidades. Por isso hoje eu estou aqui como candidato, se eleito for, vou brigar por essa marca, que são educação, infraestrutura e daí temos um terceiro ponto que é o saneamento básico. Por que o saneamento básico? A gente tem muitas áreas em regular que precisa que o órgão público também chegue até lá. Chegar como? Chegar lá, tentar regularizar essa área, tentar levar o saneamento básico para essas áreas que são muito dificultosas. Eu já venho se baseando pela minha comunidade. Eu não fui em muitos bairros ainda, mas me baseio basicamente ali, porque eu sou dos bairros, eu sinto a dificuldade que o bairro sente. Eu sinto a dificuldade dessas áreas irregulares, a dificuldade dessas familiares que moram em áreas irregulares, porque as áreas estando em regular, tudo está mais difícil. Não tem água, não tem luz, se tem é um rabicho, se tem é porque um vizinho serviu a água para outro vizinho. Então, o meu terceiro marco, que é esse saneamento básico, eu quero levar com o nosso prefeito, João Rodrigues, para todo o município de Chapecó. Então, por isso que eu preciso do apoio da comunidade, dessas pessoas que moram em áreas irregulares, venham comigo, vamos fazer uma grande corrente para nós poder ter uma grande força e lutar por todo esse pessoal e por todas essas famílias.